A Receita Federal abre hoje consulta ao quarto lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. No lote, estão sendo liberadas também restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone pelo telefone 146. A Receita disponibiliza ainda o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações e a situação cadastral no CPF. É possível consultar nas bases da Receita Federal informações sobre liberações das restituições do Imposto de Renda e a situação cadastral do contribuinte e pessoa física. A Receita lembra que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá requerê-la pela internet, mediante o formulário do eletrônico, pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no ECAC, no Serviço Extrato do Processamento. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-729-0001 ou 0800-729-0088 para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco.